Galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve e deixa o likezão nesse vídeo que a meta é de 4 mil likes. E estou aqui trazendo pra vocês um novo jogo do Roblox chamado Saber Legends, que lembra bastante aí o nosso Saber Simulator, né? Mas vocês podem ver que tem uma diferença, o primeiro sabre de luz desse jogo já é muito top, já vem com os raiuzão, ó. Imagina como que deve ser os melhores sabres de luz. Eu vim aqui no shopping e eu vi que não dá pra ver como que são, né, os próximos, mas vocês estão curiosos pra saber? Então assistam esse vídeo até o final. E quem quiser tá jogando esse jogo, o link tá na descrição e no comentário fixado, tá ok? Eu já comprei aqui a Game Pass de patch finito, né, então vamos ver quantos patch eu já posso tá equipando. Olha só, eu posso tá equipando aqui, como vocês podem ver, ó, infinitamente, ó, milhões de patch, mano, é muita coisa, galera. Eu posso equipar milhões de patch, mas lógico, eu não vou ter capacidade suficiente pra isso, né, senão eu largo o jogo todo. Vocês podem ver aqui que eu tenho 100 de capacidade e tem Game Pass aqui pra tá aumentando essa capacidade, né, vamos dar uma olhada, ó. Game Pass pra aumentar a capacidade dos patch, cadê? Aqui, ó, mais 100 de slot. Então 100 de slot com mais 100 vai dar 200, né, galera? Então eu vou poder tá equipando aí 200 patch. Vocês podem ver aqui, ó, Infinity Patch tá comprado já, né, beleza, tá comprado. Então é isso. É, e o único pra aumentar a capacidade dos patch aí vai ser esse aqui mesmo, 100. Vamos ver se já tá aumentado, ó. Tá em 100 ainda, deixa eu equipar isso aqui só pra ver se aumenta. Aumentou, ó lá, 200. 200 de capacidade. Mas eu vou tá escolhendo esse daqui, que ele é um patch iniciante, né, é um patch iniciante. E eu vou tá aqui, ó, comprando um patch de Robux que custa 1.399 Robux. Vamos nessa. É pra zerar o jogo rápido? É pra zerar, galera. Então bora pra cima. Ó, qual é o mais barato de Robux? Esse aqui, ó, que dá 50 vezes mais de força. Então vamos comprar ele. Lógico, eu não vou equipar 200 patch de Robux, né, que eu não tenho um Robux suficiente pra isso. Mas alguns de Robux eu vou tá equipando, tá bom? Então bora nessa. Parece que vale mais a pena comprar esse aqui, galera, ó, pra quem tem HMPs de patch finito. Porque 179 Robux, você ganha um que tem 50 de força. Esse aqui tem 190. É quase 4 vezes mais, né? Só que se for ver o preço, ó, ó o preço, galera. Com o preço desse aqui, com o preço desse aqui, dá pra você comprar, eu acho que uns 6 a 7 desse aqui, ó. 7. Na verdade dá pra comprar 7 patch desse, ó. E 7 vezes 50 ali, né, vai dar o quê? 350? Então acaba sendo mais forte do que esse patch, vocês entenderam? Então por isso que vale a pena comprar vários desse patch aqui, ó, vários. Vários do patch inicial, vocês podem ver, ó. É. É isso aí, galera. Quem tem a Game Pass de patch finito, é só comprar esse daqui. Belezinha? Que vai valer mais a pena. Então vamos nessa. Vou tá equipando já esses patch que eu já peguei aí, ó. Equipe Best. Bora ver, ó. Vai ser 7 patch equipado já, hein, galerinha. Bora equipar mais, meu amigo. Ih, tá equipando só até... O Equipe Best ali tá equipando só até 4 patch, se não me engano. Deve ser o mínimo, né, que eu podia equipar antes. E olha esses patch de Robux, como é tudo bonitão, galerinha. É isso aí. Ixi, já encheu a capacidade. Vamos comprar então a mochila infinita. Vamos comprar então a mochila infinita. Aqui no shopping, ó, vem. Vai, DNA. Infinity DNA, ó. Vamos comprar então. É, mas não tá querendo aparecer pra comprar, ó. Tá dando erro. Pera aí, deixa eu abrir o shopping aqui rapidão. E agora vamos tentar por aqui, ó. Aí, por aqui eu acho que vai. É isso. Comprei então a mochila infinita. E já já eu compro aí pra aumentar aí a quantidade de coins que eu ganho e também de força. Tem boost aqui, ó. Então eu vou comprar uma hora de 3 vezes mais de coins. Vou comprar uma hora aqui de 3 vezes mais de gemas. E vou comprar também uma hora de 3 vezes mais de força. Tô gastando bastante Robux, né, galera. É uma loucura porque só a Game Pass de patch infinito. Olha o preço. Olha o preço aqui da Game Pass de patch infinito. 12.999. Por isso que nesse exato momento eu peço a ajuda de vocês. Deixa o likezão nesse vídeo e compartilha com seus amigos. Pega o link do vídeo e manda pros seus amigos. Eu vou agradecer de coração, galera. Vai me ajudar muito, muito, muito. Sério mesmo. Vocês tão vendo aí a quantidade de Robux que eu tô gastando. Não tá valendo a pena gastar tudo isso. Vocês podem ver que eu tô até meio que gaguejando aqui no jogo. Porque foi 13 mil Robux só numa Game Pass. Imagina com todas as outras Game Pass e os patch também que eu comprei. Vai dar aí mais de 15 mil Robux, né. Então é isso. Vamos farmar. Vocês podem ver que eu tô farmando muito bem, né. Tô farmando muito bem. Já peguei 900 milhões de coins. Vamos comprar aqui o sabre de luz. Vamos ver quais que são os outros, ó. Só na próxima ilha agora. Ó, por enquanto na primeira ilha é tudo assim, né, ó. Com raio em volta, né. E vocês podem ver que eu tô conseguindo milhões de força. Será que eu vou conseguir entrar no top global com esses patch finitos? Acredito eu que sim. É que assim, galera. Eu quero pegar os patch de Robux. E depois tá indo pra outras áreas pegar, tipo, outros patch melhores, né. Que aqui na área inicial não tem patch muito bom. Top de gemas, 3 trilhões. Top de coins, 5 octilhões. Acredito eu que eu vou ficar na primeira página ali. Fácil, fácil. Vocês vão ver. Vou ficar ali na primeira página tranquilo. Aqui tá a loja dos patch, né. Que eu já comprei patch nessa loja. Ó, tem uma bandeira aqui. O que que eu ganho nessa bandeira aqui? Vamos dar uma olhada. Se eu ganho gemas. Ó, captura bandeiras. Ok, vou capturar. Agora não sei o que eu ganho, né, galera. Se é gemas. Se é ouro. Acredito eu que vai ser as gemas, né. Aqui, ó. Vai ser as gemas. Já captura a bandeira, já, né. Tá com o meu nome, Jeff Blocks. Então vamos nessa, galera. E aqui nessa montanha do rei? O que que eu ganho? Ih, tem um evento aqui, ó. Do russo, ó. Do russo plays, né. Um youtuber gringo aí. Ó, aqui o que que eu ganho? Vamos ver rapidinho. Ó, tem um ovário ali da coroa, né. Ah, aqui eu ganho gemas. E muitas gemas. Não, aqui na verdade não ganho gemas, não. Aquelas gemas que eu ganhei foi da bandeira, né. E aqui eu ganho o que? Não, vamos ver de onde que é, galera. Essas gemas aí que eu ganhei. Vamos ver de onde que é. 14 milhões e pouco eu ganhei. Ah, é daqui mesmo, ó. 14 milhões de gemas por vez. Que isso, véi. Isso pode vir 10 mil aqui, ó. E só tem um pet aqui. Será que é bom esse pet? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada pra ver se é bom, ó. 7 vezes mais de força. É, não é grande coisa, né. Não é grande coisa, mas eu posso juntar 4 e transformar ele em bronze. Vamos ver se ele fica bom. Eu quero só ver se ele vai ficar bom transformando ele em bronze. Ó, bronze. Pronto. 14 vezes mais. Depois você pode transformar ele em silver. Que aí vai ficar mais forte ainda. Mas sei lá se vale a pena ficar abrindo isso daí, hein, galera. Vamos ver aqui se tem alguma game pass de pet. Ó, tem que ir pra ganhar o dobro de coins, né. Vamos comprar logo. O dobro de velocidade aqui pra farmar. O dobro aqui de força, ó. Bora, bora, bora. Que a meta não é só zerar o jogo, não, hein. A meta é ser tipo um dos mais fortes do jogo. VIP também. Então, galera, no total, se for ver, eu vou gastar mais de 20 mil Robux. Porque antes de comprar aqui a game pass do jogo, eu tava com 35 mil. E agora tô com 14 mil Robux. Então vocês viram que eu gastei tipo muito, muito, muito. Ó, abri os ovos mais rápido. E pra dar mais sorte na hora de abrir. As únicas game pass que eu não comprei foi as game pass aqui, ó. De equipar mais dois pets e equipar mais quatro pets. Porque, galera, eu comprei game pass de pet infinito. Pra que eu vou comprar pra equipar mais dois ou mais quatro? Não tem lógica, né. Seria tipo uma loucura e tanto. Mas vamos lá então, ó. Abriu automático aqui. Vamos ver se abre rápido, ó. Tá abrindo rápido, hein. Bora, bora, bora. Vai. Só a animação ali que atrapalha um pouquinho, né, galerinha. Mas vamos ver como é que estão esses pets. É que eu não sei se compensa ficar abrindo desse ovo aqui. Eu acho que eu vou ver de outro, hein, galera. Ó, esses pets são maneiros? São maneiros. Vai ajudar bastante? Vai ajudar bastante. Vamos escolher isso aqui, escolher isso aqui. Pronto. Coloquei os outros ali que tem 14 de força. Qualquer coisa depois eu tiro eles, né. Bora fazer o seguinte, então. Vou tá subindo pra outras áreas. Só que pra isso eu preciso de mais jump. Que tá aqui na frente. Quer ver, skill? Pera aí, deixa eu pegar logo esses baúzinhos aqui, ó. Baú do grupo eu acho que eu não posso pegar. Que eu não estou no grupo. Ô, tô no grupo? Ih, rapaz. Tava lembrado disso não, hein, que eu tava no grupo. E por que que o meu pet ficou... Ah, não é meu pet não. Achei que era o meu pet parado aqui, ó. Não, é aqui pra comprar. Você chega aqui e clica, ó. 1.400 Robux. E esse ovo aqui? Pet de 99 Robux. Vamos ver se é bom. É uma cabeçona feia, galera. Olha essa cabeçona feia. Olha isso. Meu Deus. Vamos ver a força desse pet. 23 de força. É. Não é grande coisa, mas se eu juntar alguns dele, dá uma transformação boa. Mas pera aí, pera aí. Eu quero ver aquele evento do russo se eu já posso entrar nele. Antes disso, eu vou vir aqui, ó. E comprar todas as skills que eu puder comprar, né, ó. Já comprei o máximo que eu podia pegar ali. Vai, vem, 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 vem. Vamos entrar aqui, ó. O evento do russo. Bora. O que é que tem aqui pra nós? Três vezes mais de venda. E a gente vai pegar uns pets aqui. Será que os pets são bons? Vamos dar uma olhada. São quatro pets do russo diferentes, né? Olha isso. O russo rico. O dobo russo. Vamos ver a força deles. 12, 16, 13. É, galera. Até que é fortinho. Mas sei lá se vale a pena, viu? Eu vou excluir. Qualquer coisa depois eu volto aqui, tá? Qualquer coisa depois eu volto aí. Esse pet aqui, ó. Dando 14 de força. Eu acho que eu vou excluir também. Eu quero colocar, galera. Só os pets mais brabo. Ó, eu tô usando 50 de força. Eu vou excluir esse aqui também. Pronto. Eu quero pegar uns pets mais fortes do que esses aqui que eu já tô equipado. Vocês entenderam? Vocês entenderam, né? E pra isso eu vou tá subindo pra outras áreas. Então, bora. Vamos pra outras áreas. É isso. Tô chegando. Tô chegando. Vamos que vamos. Socorro. Quase que eu caí lá embaixo. Ó, bom que vocês podem ver que não é um jogo chato pra subir, né, ó. É um jogo que dá pra subir tranquilamente. Que bom, né, galera? Porque eu já tava enjoado desses jogos que tem que ficar subindo ilha. E se esse aqui fosse um chato de subir ilhas, ia ficar chato, né? Vocês entenderam? Pera aí. Pera aí. Vai. Agora eu subo aqui. E daqui eu subo na ilha. Aí. Cheguei, hein? Cheguei. Vamos pegar esse baú aqui. Quantos que eu já vou farmar, será, hein, nesse baú? Um bilhão e pouco aí ganhei de gemas, né? Vamos vir aqui no shopping pegar uns sabres de luz melhores. Ó, os sabres de luz estão vindo, galera. Ó, já ficou diferente, ó. Já ficou diferente. Tem um aqui que eu peguei agora. Ó. Ó o jeito que tá o sabre de luz. Parecendo uma espadona. É isso aí, galerinha. É assim que eu gosto. Vamos nessas skills. E já vamos tá comprando aí, ó. O máximo que eu puder, né? Aí. Já comprei todas as cinco skills. Será que é o máximo de skills que tem esse aí? Cinco jump? Deve ser o máximo, né, galera? Que não mostrou se ia ter próximos jumps aí, né? Próximos skills. Mas ok. Vamos nessa, vamos nessa. Sobe. Ó, tem outra bandeira aqui, mas eu vou pegar essas bandeiras, não. Eu vou tá equipando pets infinito, então não vou me preocupar com isso, não, hein? Vamos pegar logo algum lugar aqui, ó. Porque às vezes, galera, eu tô confiando muito. Eu tô subindo muito e, tipo, deixando só apenas um jump. Ah, vai que esse jump acaba e eu caio? Já era. Nossa, mas é um jogo muito de boa pra subir. Curti muito. Não, sério mesmo. Tá top, ó. O dobro de venda já vou ganhar aqui. Tá vendo, ó. O dobro de venda. Já consegui aí quatro trilhões de coins, né? Vamos ver as skills, galera. Se tem mais. É, até o momento só tem cinco jumps. Será que vai ser o máximo mesmo? Vamos pegar um pet aqui só pra testar, pra ver se é forte. Se for forte, eu já faço transformações dele. Beleza? Se não for, eu vou deixar pra próxima área. Ó, nove vezes mais de força. Tá ficando fortinho, hein? Vamos pras próximas áreas que já já vai ficar incrível. Tem ranks também nesse jogo, né, galera? Mas acredito eu que com pets infinito eu não vou precisar colocar esse negócio de rank não, hein? Olha só aqui. Olha só isso aqui como é que já tá, ó. Sabre de luz. Tá parecido com o outro ainda, né? Mas beleza. É, não consegui pular até lá, ó. Então, peraí, deixa eu fazer o seguinte. Tem alguma coisa aqui em cima, ó. É portal pra ir pro início, né? É, pra ir pro início. É, tava aqui as nuvens e eu não tinha visto, né? Por isso que eu não tava conseguindo subir. Vamos. Bora, bora, bora. Até pra vocês fica chato, né, galera? De assistir vídeos assim, ó. Até ficar subindo. Ali é a última área já, né, galera? Se for a última área, então tá tranquilo, ó. Se for a última área, eu vou zerar o jogo sem precisar pra rank nenhum. Vocês ficam vendo. E aí eu vou começar aqui pra pet infinito de verdade mesmo. Ó, antes de subir, já vou tá comprando mais alguns pets de Robux. Então, ó, pelo amor de Deus, vocês deixam o like aí, hein? Deixa o like aí pra ajudar, porque o tanto de Robux que eu tô gastando nesse vídeo... Pra quem tava com 35 mil, agora vai ficar com 12 mil de Robux, né? Brincadeira não. Gastei mais de 20 mil Robux nesse jogo. Às vezes dá um dor no coração, galera, porque 20 mil Robux é muito dinheiro. Tipo, vocês não tem noção, é muito dinheiro. E eu compro tudo, tá? Os Robux que eu pego não é de graça. Tem gente que acha que o Roblox me dá. Não, galera, o Roblox não dá nada. Antigamente o Roblox dava, né, 20 mil Robux por mês. Hoje não dá nada, galera, nada. Então, tudo que eu gasto aqui é eu que compro. Por isso que eu sempre fico me digando like, me digando aí, compartilhamento. É isso aí, bora, vai. Equipando todos. Aí, bora, bora, bora. É isso aí, ó. Ó o tanto de pets que eu já tenho, galera. Olha o tanto de pets que eu já tenho aqui equipado, hein? Mas vamos nessa, ó. Vamos subir aqui. Bem na hora que acabou os jumps eu consegui chegar aqui, ó. Agora eu preciso chegar naquela outra ilha ali, vamos. Ilha não, nuvem, né? Acabou o jump e eu consegui. Os jumps agora estão bem contados, hein? Ó. Os jumps agora estão bem contados. Você pode ver que eu tô conseguindo em cima, em cima mesmo, ó. Vai, peguei um jumpzinho ali, né, e consegui subir. É isso. É a última área aqui? É a última área. Você pode ver que eu não tenho mais área pra cima. É isso aí, galera. Vamos tá pegando, então, o melhor sabre de luz desse jogo. Vendo aqui no shopping e pei. Será que eu já peguei o melhor? Devo ter pego, né, galera, ó. O melhor ele é parecido com o outro que eu estava, tá vendo, ó. É parecido. Mas tem um aqui que é estilo tridente. Vamos equipar pra ver como que é, ó. Ó os tridente, galera. Sabre de luz tridente. Ó. Pô, pô. Sabe de luz bonitão esses aqui? Que era pra ser o mais forte? Você vai ver o mais forte é... É igual os outros que eu tava pegando agora há pouco, ó. Aquablade. Aquablade. Ó qual que é mais forte? Parecendo espada. Mesmo assim tá bom, né, galera? Tá bom. Vou reclamar não. Vou reclamar não. Zera o jogo até muito rápido. Até que foi muito rápido. E bora ver aqui, ó. Como que tá os pets. Eu comprei um negócio de pet finito aí e mal usei, né? Mal usei, galera. Mas bora ver. 24 de força. Vamos fazer o seguinte. Os pets daqui já são um pouquinho fortinhos, hein? Já dá pra mim tá fazendo transformações com eles. Então vou pegar aqui vários. E vou fazer transformações. E bora ver como é que eu vou ficar. Então pera aí, galera. Eu vou fazer aqui as transformações. Já já eu volto quando eu pegar... Não, quando eu pegar todos os pets aí, né? Encher a mochila de pet, que é 200 de capacidade. Eu volto e mostro fazendo as transformações. Junto com vocês aí, tá bom? Pronto, galera. Já peguei aqui, ó. Os pets. E só deu 99. Eu não entendi. Ó, galera. Só tá com 100 de capacidade. Não sei porquê. Tá bugando a capacidade. Era pra ter 200. Só que tá bugando toda a capacidade. Meu Deus. Mas ok, ok. Vamos lá. Vamos pegando. Acho que tem que sair do jogo e entrar de novo, né? Pra desbugar. Então vamos lá fazendo aqui as transformações. Bora, bora, bora. É isso. Aqui, ó. Esse aqui tem transformação. Qual mais tem transformação? Esse aqua... Aquele aqua hidra nem tem transformação mais. Eu acho que tem alguns aqui tão bugados, galera. Tem uns que eu tô clicando, ó. Que não tão mostrando se tem transformação ou não. Era pra ter um botão aqui pra transformar vários de uma só vez, né? Vou ter que esperar um tempinho pra conseguir transformar. Ó. Ó, silver ainda não dá. Esse aqui já dá pra deixar silver. Ó. Esse aqui vai ficar fortão. Ó, 63 de força, galera. Já ficou fortão, hein? Deixa eu ver qual outro aqui eu posso transformar. Bora, transforma. Equipe best. Vamos ver se vai equipar tudo. Ó, e tá com bug, galera. Tá equipando só quatro pets, mano. Quando eu aperto pra equipar a equipe best, tá equipando só quatro pets. Mas é isso. Vamos equipar todos aqui, ó. Equipar todos, todos, todos. E vamos ver quantos de força eu vou estar farmando nesse jogo aqui, hein? Bora, bora, bora. Equipa, equipa, equipa. Equipa. Equipa, é isso aí. Eu vou estar comprando mais pets de Robux, tá? Vou estar comprando mais alguns de Robux aí pra estar equipando também. Que eu quero ver quantos que eu vou estar farmando. Que a minha meta é subir bonito para o top global, tá bom? Então, para isso, eu preciso do máximo de pets possíveis. Já que eu não peguei nenhum rank. É, galera. Se eu quiser subir também bonito aí, é só pra... Do primeiro mapa mesmo, dá pra mim upar vários ranks, né? Então, vamos equipar aqui. Meu Deus, quanto pet tem pra equipar, galera? Tem bastante pet, hein? Bora. Vou equipar todos aqui e já volto. É, não vou comprar mais pets de Robux, porque eu não estou conseguindo nem equipar esses, galera. Bugou o jogo, ó. De vez em quando que eu estou conseguindo equipar algum aqui, ó. Nossa, o jogo ficou muito bugado do nada, ó. Tá vendo, ó. Tá demorando pra eu conseguir equipar aqui, ó. Pra aparecer o botão de equipar. Ó, volta. Aí, ó. Vamos ver se agora desbugou, vai. Não, aí depois buga de novo, ó. Aí eu fecho. Abro. Desço. Pra ver se eu consigo equipar de novo. Mas tá todo bugado, ó. Eu não vou passar o dia inteiro tentando equipar pet, não, né? Mas eu tô com uns pets bacanas. Você pode ver o tanto de pet aí em volta de mim, ó. Ó o tanto de pet, galera. Meu Deus. Tô farmando um absurdo. Deixa eu vender. Cadê? Cadê a parte de vender aqui? Aqui não tem onde vende? E... Aqui não tem onde vende. Só skill e o shop. Então vamos descer aqui embaixo, ó. Ah, então quer dizer que vale mais a pena vender lá no mundo do russo, né? Que é três vezes mais. Aqui é dois vezes mais. Então vamos lá pro portal do russo. Ó, desce, desce, desce. Tô chegando, hein? Cadê o portal do russo? Não esqueçam, o link do jogo tá na descrição e no comentário fixado aí. Então corre e vem jogar esse jogo que tá, ó, maravilhoso aí, hein? Só tem uns bugzinhos, mas depois todo mundo do jogo aí resolve. Seis tilhões de coins, galera. Seis tilhões de coins. Cadê? O boost tá funcionando? É, se eu conseguisse equipar mais pet, né? Seria bom. É, os boosts iam funcionar ali, ó, 36 minutos. Se eu pague alguns ranks aqui, com certeza seria bem melhor, né? Mas não vou pague não, galera. Ó, ó o preço dos ranks, ó. Primeiro rank. Ó, cinco milhões só. Dá pra comprar tranquilamente. Será que eu já tô no top global? Bora ver, vou descer lá embaixo, ó. Quero só ver se eu já estou no top global com esse quantidade de coins aqui. Bora, bora, bora. Nem que seja no... Nos últimos, mas só de tá no rank já é bom. Muito em breve, falou que vai ter mais dois portais ali, mas... Sei não, hein, se vai ter mesmo. Ó, top coins. É, não estou, galera. Preciso de dois... Dois septilhões pra entrar no rank. Não é muito difícil, não. Se eu ficar um tempo aqui farmando aqui pra mais pets, eu consigo. Isso, que eu não peguei nenhum rank, como eu já falei pra vocês, hein. Ó, o top de coins. Calma aí. É, galera. O top de coins eu vou estar entrando depois aí, ó. Bonito, ó. Já tô top 14, ó. Com 74 bilhões de coins. Só que agora eu tô com 77 sextilhões. Então, vou... Nossa, vou ficar aqui, ó. O que tá em primeiro tá com 3 trilhões, então vou ficar em primeiro. Ah, essa aqui é de gemas. Não é de coins, não, galera. Vê errado. Perdoa. Ó aqui, ó. 74 bilhões. Tô ali, ó. Top 14. Ah, é só continuar na torre da coroa lá, né, ó. Que eu conseguiria... Nossa, véi. Conseguiria pegar aqui, ó. Os mais brabos muito rápido. É, pelo menos no de gemas já estou. Agora o de coins é que eu não tô ainda. Preciso de 2 septilhões. Mas vamos lá, vamos lá. Clica, clica. Farma, farma, farma. Foi o que eu falei pra vocês. Era pra ter um botão aqui pra equipar vários pets de uma só vez. Esse equipe best mesmo, ó. Era pra equipar vários de uma só vez. Ele tá bugado. Você aperta, ele tá equipando só 4 pets. Ó, volta aqui. Vamos ver quanto de força eu vou ganhar, galera. Ó, 146 septilhões. Se eu continuar treinando, eu vou conseguir mais de 2 septilhões tranquilamente, né. E vou conseguir pegar aí o top global. É que eu preciso deixar esse vídeo pronto pra vocês logo, né. Se eu não precisasse deixar pronto logo, eu ia ficar um tempo mais aqui jogando. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a cada um de vocês por assistir o vídeo até aqui. É, nós tamo junto. E até a próxima. Falou! Falou!